Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a demonstração de mais um mini PC. Aliás, fazia um bom tempo já que não trazia nada no canal relacionado a esses pequenos computadores da China. Desta vez é um mini PC da marca Aldo Cube. O modelo é Superbox B02. É claro que tem informações técnicas aí na descrição do vídeo. Tem um link de compra também. Eu comprei na Banggood. Curiosamente, aliás, milagrosamente, eu não fui taxado pela Receita Federal. Nesse caso, eu tive muita sorte porque, como é um mini computador, a chance de ser taxado é considerável. Porém, contudo, entretanto, talvez em função do tamanho do pacote, que é bem pequeno, eu acho que acabou passando batido. Mas é aquele negócio, né? O risco, ele sempre vai existir. Eu tive um pouquinho de sorte, eu acho. Bom, e só para dar uma noção aí do que é esse mini PC, ele tem um processador Intel 8GB de memória RAM e armazenamento interno de EMMC de 128GB. Então, eu acho que está muito bom. Aliás, atende muito bem a maioria dos casos, né? Muita gente entra em contato comigo perguntando sobre um mini PC para estudos, por exemplo, ou então para uma empresa pequena. E eu acho que esse mini PC dá conta do recado tranquilamente. Por isso que eu acho que ele é focado, de fato, no custo-benefício, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um pouco mais da caixinha aí para vocês. É uma caixinha bastante simples e eu acredito que, com toda a sinceridade do mundo, ele só não foi taxado pela Receita Federal em função do tamanho. Porque ele é realmente muito pequenininho e deve ter passado batido, né? Ou é muita sorte mesmo, mas ó, é bem pequenininho mesmo. É praticamente no tamanho de uma TV Box. Também não paguei a taxa do despacho postal dos Correios, né? A famosa taxa dos R$15,00, enfim. Chegou aqui em casa muito bem embalado também, como eu mostrei aí para vocês. Tem até algumas informações aqui, mas não é nada em relação às especificações técnicas. Fiquem tranquilos em relação a isso, porque a especificação técnica está na descrição do vídeo, incluindo o link de compra. Ó, e só para avisar também, eles mandaram esse pequeno adaptador, que é um adaptador de viagem, para você encaixar qualquer fonte aqui, né? Só que do outro lado é o pino chato, que antigamente algumas casas no Brasil tinham. A minha tem ainda também, porque minha casa é antiga, mas não é o mesmo padrão brasileiro. Mas enfim, veio aqui de graça, evidentemente, que eles mandaram junto com o pacote, tá? Eu só vou abrir aqui, eu nem tirei, ó, para vocês terem noção, né? Eu vou tirar aqui, porque eu não tinha feito nem isso, cara. Agora, estou abrindo aqui junto com vocês. Deveria, né? Ter feito isso para adiantar um pouco mais, para deixar um pouco mais dinâmico, mas enfim, foi rapidinho também. Não vai atrapalhar a maioria de vocês. Opa, vamos lá, jovem. Pronto, aqui, ó. Agora sim, o mini PC, como eu falei para vocês, ó, ele é muito pequenininho. Ele é surpreendentemente pequeno, parece uma TV Box, cara. Olha, de tão pequenininho que é, é um pouquinho mais pesado que uma TV Box, mas ele é bem pequeno. Daqui a pouquinho eu mostro o que mais vem na caixa, mas bora lá, nesse primeiro momento, focar no mini PC. Bom, primeira coisa é que ele é bem bonitinho, hein? Bem bonito mesmo, cara, ó. Pequenininho, nós temos aqui uma entrada para cartão SD, e se você tiver um adaptador, dá para usar até um micro SD. Duas portas USB 3.0, o botão de liga e desliga. Desse outro lado aqui, essa entradinha DC é o Power Supply, né? A fonte de energia, mais uma USB 3.0, ainda HDMI, a Ethernet, para você conectar na internet, fone de ouvido e um botãozinho de reset, provavelmente, aqui. E desse outro lado, nós temos o VGA. Legal para quem tem monitor antigo, né? Aliás, para quem tem empresa com monitores antigos, eu acho que é uma boa alternativa, sem dúvida nenhuma. E na parte de baixo, nós não temos nada, mas ó, ele é muito pequenininho e bem bonito também, eu gostei, cara. Bem discreto, dá para você deixar aí na sua sala, usar na televisão, né? Afinal de contas, tem suporte para HDMI, então você consegue usar aí, transformar a sua TV em um mini computador. Bom, na caixa, nós temos a fonte de energia. Fonte de energia que parece bem pesadinha, bem ok também, deve dar conta do recado aí tranquilamente, e curiosamente, ó, se eles mandaram esse adaptador com pino chato para viagem, que no caso está até escrito aqui, ó, adaptador para viagem, a fonte de energia, ela vem num padrão que é aceito pela tomada brasileira, né? Que são esses dois pinos, o padrão nacional é aqueles três pinos, né? O padrão novo, mas esses dois aqui funcionam muito bem. Aliás, fica a dica aí para vocês, esse padrão aqui é o padrão americano, tá? E esse padrão com dois pinos é o padrão europeu. Então, sempre que vocês comprarem alguma coisa da internet, deem a preferência, aliás, da internet e fora do país, né? Especialmente da China, deem a preferência para o padrão europeu, porque é esse padrão aqui que é mais aceito na nossa tomada, tá? Então, vem a tomada, né? A fonte de energia e um pequeno manual de instruções. Mas, ó, esse manual de instruções é extremamente simples. Tem algumas informações básicas? Tem. Mas, é claro, sempre deixo informações sobre isso na descrição do vídeo. Algumas informações sobre o Windows 10. Lembrando que esse mini PC, ele já tem o Windows 10 pré-instalado. E é assim que você liga o aparelho pela primeira vez, automaticamente, já vai aparecer as opções para você instalar o Windows 10. Na verdade, é para você finalizar a instalação, colocar o seu nome, sua conta, enfim, como se fosse o Windows 10 já pré-instalado. Instalado e ativado. Então, você não vai ter problemas aí para atualizar o sistema depois, tá? Fiquem tranquilos que isso é muito bacana. Já vem com o Windows 10 instalado para você depois fazer o que você quiser. Jogos, assistir vídeo, filmes, enfim. É um mini computador praticamente de bolso, do tamanho de uma TV Box e consideravelmente potente, né? 8 GB de memória RAM, eu acho que já está de bom tamanho para quem busca aí um mini PC para empresa, para quem busca um mini PC para estudar, para quem viaja muito também e precisa levar um computador. De repente, você consegue levar isso aqui com facilidade e ainda instalar em qualquer televisão aí dos hotéis ou de onde você for, enfim. É bem legal, cara, bem bacana. Ah, Ruivão, mas para isso eu já tenho o meu notebook. Tudo bem, aí é uma questão de gosto, de preferência e tal. Tem gente que acha que o notebook é um trambolhão, isso aqui é bem menor. E aí você pode ligar, evidentemente, na TV do hotel, por exemplo, e usar como se fosse um computador via HDMI. Fica a critério de cada um de vocês. Tem gente que acha que é mais prático, tem gente que prefere o notebook, enfim. Isso aí vai de cada pessoa. Mas, no meu caso, eu acho que ele vai ser muito útil para conciliar os jogos e também o Windows 10 para assistir filmes e tal. A ideia é deixar ele na sala para ter acesso a isso. E, eventualmente, se acontecer alguma coisa com o meu PC ou da minha esposa, já tem uma ótima opção como reserva aí, tá? Também abri aqui o mini computador, rapaziada, para a gente ver ele interno. E o principal destaque, cara, é que... Olha só que legal o case dele, né? Eu tirei os parafusos e tal, mas olha só que legal o case dele é completo. Eu tive que tirar por dentro, cara. É um pouquinho chatinho para tirar, viu? Mas, com atenção, você consegue. Até porque ele está ligado aqui a alguns fios. Então, quem for tentar a sorte aí depois, tenha muito cuidado nessa hora. E olha só por internamente o aparelho, né? Ele tem um coolerzinho, tem um dissipador aqui gigantesco em cima das memórias e tal, do processador também. Bacana, cara. Bem construído, né? Bem bonitinho mesmo. Olha aqui as entradas. VGA, HDMI, o cabo de rede. Aqui também tem, ó, tá vendo? Deixa eu tentar aproximar. Dá para ver algumas partes aí do circuito e tal. Bacana, hein? Bonitinho mesmo, cara. E eu tenho que tomar cuidado com esses fiozinhos aqui, porque se pifar, já viu, né? Aí, já era. Mas, ó, fiquei surpreso com a qualidade internamente do aparelho. Na parte de trás, nós temos a bateria, né? Essa bateria é mais para guardar algumas configurações do próprio Windows e tal. Eu, sinceramente, fiquei bastante surpreso com a qualidade da montagem do aparelho. Bacana, né? Tem aí um bom dissipador, pelo menos, é grande para caramba. Praticamente do tamanho da placa. Tem aí um pequeno cooler também. Eu acho que deve atender muito bem aí a refrigeração do próprio aparelho. Mas vale destacar que é um mini PC focado no custo-benefício. Bom para quem tem empresa, bom para quem quer estudar também, quem viaja, vai para o interior, sítio, trabalho, enfim. Esse tipo de coisa eu acho que pode atender muito bom. Especialmente para quem tem empresas que precisam de 4, 5, 6, 7 computadores, né? E eu acho que esses mini PCs da China podem atender muito bem esse público, até pelo tamanho deles, né? Cada vez mais as empresas são menores, fisicamente menores, não só nos profissionais, mas também fisicamente, salas menores e tal. Pelo menos aqui em São Paulo é uma tendência. Cada vez mais as salas comerciais são menores. E com isso você precisa de espaço. Às vezes precisa ter 10, 12 funcionários, cada um deles com o computador. Eu acho que nesse caso atende, atende muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, né? O que vocês já devem estar imaginando, é claro, né? Vou montar esse mini PC novamente. É bastante simples, só apenas é necessário ter um certo cuidado. E é claro, vou testar o mini PC, terminar a instalação do Windows 10 e ver o que ele pode nos entregar, beleza? Então bora lá. E assim que você ligar o computador na tomada e também conectar o cabo HDMI, vão aparecer essas opções para vocês finalizarem a instalação do Windows 10. Muito simples, não tem segredo. Basicamente, você vai escolher o idioma, vai também criar uma conta para você ter acesso aos aplicativos do Microsoft Store, enfim, não tem segredo. É quase como você comprar um novo celular, sabe? Que tem aquelas configurações iniciais. É praticamente a mesma coisa e eu acredito que ninguém vai ter dificuldade para finalizar esse processo, não. E depois que iniciar o sistema, vocês terão acesso ao Windows 10 completo, né? Ativado, tudo bonitinho, sem nenhuma crise. O processo aí de... Para finalizar a instalação, deve levar mais ou menos uns 10 minutos ou menos, tá? Só para vocês terem uma noção. E eu até já aproveito para mostrar aí as configurações do mini PC, se bem que eu coloquei informações sobre isso também na descrição do vídeo. E além disso, como vocês me pedem nesses tipos de vídeo, né? Com o mini PC, instalei aqui o CPU-Z, que é um programa que faz um diagnóstico aí do computador e pode ser interessante para alguns de vocês. Olha só. Mostrando aí também as BIOS do sistema, para quem tem interesse nesse tipo de assunto, né? É muito comum, é uma dúvida frequente quando eu mostro, faço o review aqui de algum mini PC. Então olha aí as BIOS do sistema. Bom, rapaziada, e só para destacar, quando você escolhe o idioma lá no início, ele não muda automaticamente para o português do Brasil, né? Você precisará acessar o painel de controle do sistema, também tem algumas opções que dá para mudar a localidade e tal. E ali você consegue mudar para o português, tá? Nesse começo, estou mostrando em inglês mesmo, porque é extremamente simples. Quem tiver dúvida em relação a isso, é só pesquisar como mudar o idioma do Windows 10, por exemplo. Vocês vão encontrar aí centenas de tutoriais com extrema facilidade, porque realmente é muito simples mesmo fazer esse processo, tá bom? Bom, e como vocês podem ver, o Windows 10 funciona muito bem, os aplicativos também funcionam muito bem. Aí fica a critério de cada um de vocês o que instalar. Também testei aqui o YouTube, a internet no caso, né? Como ele tem Wi-Fi, então eu consegui conectar aqui com Wi-Fi, nem precisei do cabo de rede. Mas se você tiver um cabo de rede, como eu mostrei lá na primeira parte, também é possível fazer isso, né? Instalar a internet com cabo ou então com Wi-Fi. No meu caso foi Wi-Fi e funcionou plenamente, sem segredo, tá? E já vou até aproveitar para mostrar um teste aí para vocês de vídeo diretamente do YouTube, tá? A qualidade, de fato, ela é muito, mas muito top e fiquei bastante surpreso. Se liga só! E aí, rapaziada, desempenho muito bom, né cara? Para quem quer assistir filmes, gosta de ver filmes no PC, eu acho que é uma ótima alternativa. Mesmo aí no YouTube, cara, com a conexão de Wi-Fi, funcionou muito bem, sem problemas. Já aproveito também aqui para mostrar o Photoshop para vocês, que é um programa que é... Não digo que ele é tão pesado assim, mas também não é tão leve, né? E como vocês podem ver, ele abre numa boa, sem problema nenhum também. Dá para fazer edição de foto. Isso é um detalhe importante para quem tem empresa e pretende comprar vários computadores para usar na empresa, né? Então, dá para você mexer com o Photoshop, qualquer programa aí de escritório, como Word, Excel, PowerPoint. Esse tipo de coisa vai atender com certa facilidade. Edição de vídeo também vai bem, só que, é claro, não é um super PC. Talvez a renderização do vídeo demore um pouquinho mais. No teste que eu fiz aqui, eu fiz um teste bastante simples, com um vídeo bem curto, e demorou mais ou menos uns 20 minutos para renderizar um vídeo de 5 minutos, né? Isso em 1080p. Então, assim, não é extremamente rápido, mas é totalmente usável, né? Dá para você editar vídeo, foto, enfim, sem muito segredo, tá, rapaziada? Então, por isso, eu acho que é uma ótima alternativa para a empresa também. Quem quer trabalhar, quem quer estudar também, eu acho que pode ser uma boa alternativa. Então, bem bacana, eu recomendo sem dúvida nenhuma. E agora, rapaziada, começando aqui os testes com games também. Eu sei que muitos de vocês estão curiosos para ver o desempenho. Mas antes de mostrar, aliás, já estou mostrando aí o The King of Fighters, já aproveito também para informar que jogos pesados não vão rodar, tá? São jogos leves, são jogos simples e tal, porque os games muito pesados, mesmo o GTA, que não é necessariamente muito pesado, mas demanda de processador, de memória, aí de fato não vai rodar. Uma dica para vocês, quando você quer saber se roda ou não, como esse processador aqui, ele tem vídeo integrado, é muito simples. É só vocês pegarem o nome do processador e jogar no Google com qualquer jogo que você queira saber. E você vai, muito provavelmente, encontrar um teste em relação a esse processador. Tem vários sites que fazem comparativos e tal, é muito fácil. Então, antes de perguntar se roda o jogo A, B ou C, dá uma pesquisadinha no Google usando o nome do processador mais o game que você quer saber. Vai aparecer muito provavelmente. Ou então naqueles sites de fazer comparativos, sabe? Tem alguns sites na internet que fazem esse comparativo e fica muito mais fácil. Mas, ó, desde já, já aviso, jogos pesados não vão rodar, tá? GTA não vai rodar, jogos mais novos em 2020, 2021, novo COD, esses games aí, eles não vão rodar, porque exige um PC razoável. Aqui é focado no custo-benefício, é mais um PC para trabalho. Para isso, né, função escritório, estudos, eu acho que é uma ótima alternativa. Eu tô mostrando alguns games aí, mas é só para você ter uma noção. Inclusive, o próprio The King of Fighters, ó, ele não fica travado nos 60 FPS. E não é um jogo novo, e não é um jogo pesado. Então, só para vocês terem uma noção aí, beleza? Então, agora sim, fiquem aí com um pouco mais de testes sobre os jogos de PC. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL